Elon Musk pega o xandão de surpresa e faz uma jogada de mestre. Mas foi um checkmate? É isso que nós vamos falar hoje. Eu não entendo nada desse negócio de servidores e de cloud, cloud diz, cloud daquilo, não entendo muito sobre isso, não. Então eu tive que fazer uma pesquisa aqui, pesquisar bastante, para trazer a você o que realmente aconteceu. E, sem dúvida, foi uma jogada de mestre. Mas foi um checkmate? É o que a gente vai tentar responder para você no dia de hoje. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E vamos entender essa jogada de mestre do Elon Musk para cima do jumento do Moraes e chegar à conclusão se houve ou não um checkmate, tá bom? Então dá o joinha. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, aqui assim você pode dar um valeu. Eu vou responder a todas as pessoas que derem o valeu. Dá um valeu ali, R$2,00, R$5,00, R$100,00, R$10,00, e faz uma pergunta, que eu vou tentar responder a todos vocês, tá bom? Então vamos começar aqui com esse vídeo aqui, que eu acredito que vocês já assistiram, mas vamos tentar analisar, para você entender o que realmente está acontecendo nesse nosso querido Brasil. Olha só o que acontece, vamos lá. Você sabe que nós acordamos no dia de ontem e, para surpresa de muitos de nós, o X voltou. Todo mundo estava usando o X. E aquela coisa, o Alexandre Moraes, o ditador, ele deu uma ordem que a gente não podia usar o X através de um VPN. Mas, se está liberado, ou seja, não é que ele liberou, mas, de qualquer forma, todo mundo vai no telefone e entra no X. Então, claro que o Alexandre Moraes, o ditador, não liberou o X, mas, pela jogada de mestre do Elon Musk, ficou difícil para ele. Então vamos entender aqui qual foi a jogada. Vamos lá. Foi solicitado, foi feito, inclusive, como nós conversamos da vez anterior, foi feito o bloqueio de DNS, depois foi feito o bloqueio também através da própria rede, que deu um certo trabalho, por causa da complexidade da rede do X. Só que agora eles não estão usando a rede do X. Eles estão usando um serviço do CloudFair, que é um serviço de uma nuvem, que está no mundo todo e que tem 24 milhões de domínios, de sites dentro dessa rede. Inclusive, dentro desse CloudFair está o próprio governo federal, está a imprensa, a própria CNN tem site dentro do CloudFair, ou seja, se a gente bloquear o CloudFair, até a CNN sair do ar. Então, nesse momento, a coisa ficou muito mais complexa. O que nós temos orientado os provedores, nesse momento, é aguardar orientação da Anatel, ou da Justiça, do que fazer. Porque, assim, na verdade, o que nós tínhamos orientação para fazer foi feito. Agora é um novo passo. O fato de alguém ter acessado o X agora, não dá para dizer que foi intencional, porque não foi a pessoa que procurou acessar o X. Simplesmente começou a entrar os conteúdos do X nos celulares de todo mundo que estava funcionando. Então, aqui mesmo, eles já falam para a gente, né? Então, quem está entrando no X não está cometendo nenhum crime. Por quê? Porque o X entrou, começou a funcionar, e mesmo se você não quer, o X está no seu telefone e você consegue usar. Então, basicamente, o que eles estão falando aqui é o seguinte. O Elon Musk, ele tinha... Vamos tentar simplificar para você, que eu sou burrão nesses assuntos também. Então, eu falo de uma forma que talvez você entenda. Digamos que você fica recebendo um telefonema, o telefonema de certo número, né? Certo número. O 123 está ligando para você. Aí, no seu telefone, você bloqueia o 123. Então, esse 123, ele está bloqueado no seu aparelho telefônico. Essa pessoa muda o telefone. Aí, ele liga para você com outro número. Então, esse número não está bloqueado. Então, é isso que supostamente aconteceu. Aquele endereço, aquele número bloqueado, agora, eles esqueceram desse número. O Elon Musk entrou numa outra empresa que faz esse host. Essa empresa é muito mais detalhada. É uma empresa que tem muitos bancos. E o que eles fazem também, o parece, tudo indica o serviço deles, é o seguinte, que eles ficam mudando de endereço para proteção. Então, não tem como você conseguir bloquear essas empresas. O que acontece? Então, a pergunta que a gente vai querer responder para você hoje é... Então, Fábio, é um checkmate ou não? Porque a jogada de mestre foi. Ele mudou de empresa. Essa empresa estava bloqueada. Essa agora não está bloqueada. E se você bloqueia o aparelho... Porque imagina você... Para a gente fazer uma outra analogia... Imagina que se eu, em vez de eu mandar uma mensagem para você naquele número 123 bloqueado, eu mando em vários números. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que bloquear o aparelho. Se você bloqueia o aparelho, o problema é que nesse aparelho tem banco. Nesse aparelho tem a CNN. Então, essa seria a analogia. Não teria como o Alexandre de Moraes bloquear só o X. Teria que bloquear tudo. E também, essa empresa, ela não tem escritório no Brasil. Então, não dá para o Alexandre de Moraes falar assim, olha, eu vou prender o gerente de vocês até que vocês bloqueiem o X mais uma vez. Então, não tem como ameaçá-los. Porque eles são uma empresa que não está no Brasil. Então, como é que isso vai ser feito? Então, mais ou menos isso. É quase impossível do Alexandre de Moraes censurar o X forçando eles A única chance que ele tem é tentar negociar com essa empresa para que a empresa decida bloquear o Elon Musk. Agora, essa empresa certamente está ganhando muito dinheiro com o Elon Musk. E por que eles iriam obedecer um juiz ditador que está lá no Brasil, que não pode fazer nada contra eles e eles deixariam de ganhar milhões? Por que eles vão receber? Já é outro assunto. Então, vamos lá que a gente tem mais vídeo aqui. e vou responder, tentar responder a sua pergunta até o final. Olha só, a Ana Paula também fez mais ou menos o que eu fiz. Ela fez o quê? Ela foi perguntar. Porque quando a gente não sabe das coisas e a gente quer passar informação para você, a gente pergunta, aprende e tenta passar para você. Vamos lá. O que aconteceu foi que eu acabei ligando para dois técnicos especialistas nessa área de tecnologia, de hospedagem, etc. E o que os dois me disseram foi o seguinte. Na verdade, Augusto, não tem como punir quem está usando o X, porque as pessoas não estão usando mais o VPN para usar o X. E a multa de 50 mil reais, uma multa possível, vai sair correndo atrás de milhões de brasileiros, batendo na porta, perguntando, você usou o X através do VPN? Não é o caso de hoje, porque hoje o X simplesmente ficou aberto, ficou exposto e acessível para as pessoas. Esses dois técnicos que eu conversei hoje, Paula, eles me disseram o seguinte, que o que o Elon Musk fez foi... Isso que você explicou, ele alterou o modo de tráfego do X, ou seja, ele tirou de uma hospedagem e colocou em outra. Ele mudou o IP numa linguagem da tecnologia de nuvem. E o que ele fez foi que ele transferiu para o Cloudflare. O que é o Cloudflare? É exatamente uma outra hospedagem. E o que eles me explicaram foi o seguinte, essa Cloudflare, nem tentem explicar essa nuvem para a Dilma. Existem os sites e plataformas, são hospedados ali exatamente para proteger sites, empresas, bancos, inclusive sites governamentais de ataques de hackers. Então é muito difícil agora, é complicado o Alexandre de Moraes pedir para derrubar o Cloudflare, porque ele praticamente vai derrubar quase toda a internet no Brasil. Então se derruba esse sistema agora de armazenamento do X, ele vai derrubar bancos, ele vai derrubar sites de empresas, ele vai derrubar programas governamentais, nem todos ficam lá, mas provavelmente muitos ficam armazenados lá. E aí, Paula, agora a questão é como o STF ou o Alexandre de Moraes, como ele vai arrumar esse desarranjo promovido pelo Elon Musk, que de bobo não tem nada, e o Alexandre de Moraes arrumou uma briga com um empreendedor que inventou foguetes que dão ré. Então, mais uma vez, o Elon mostrando que a única coisa que dá ré na vida do Elon Musk são os foguetes dele. É muito interessante, né? Então, o que a Ana Paula também falou para a gente aqui é muito interessante. Então, explicou para a gente mais uma vez, a gente é todo técnicos, então você tira o X que estava nessa plataforma, que estava bloqueada, você coloca o X nessa plataforma. Nessa plataforma, o X está muito mais protegido. E como são várias empresas, muito mais, como o cara falou, mais de 20 milhões no mesmo lugar, fica muito difícil para bloquear o X sem bloquear as outras coisas. Então, como eu falei, a única coisa que pode fazer é tentar negociar com essa empresa. Mas vamos lá que a gente tem mais vídeo aqui para você entender. Vamos botar mais vídeos aí para deixar bem claro aqui. Vamos ver esse aqui agora. Mais um vídeo sobre esse mesmo assunto. Vamos lá. É sobre o Twitter, uma apuração. Uma apuração. Em andamento, quem deu as informações foi um hacker que é famoso, que é o Azael. É um famoso, tem uma tropa. O que aconteceu? Azael. O Twitter usava um número IP. Sim. Tá? Aí, que era pertencente ao Twitter Network. Certo. Aí ele mudou para um outro IP que pertence à Cloudfair. Tá? Só que a Cloudfair tem milhares de empresas, inclusive sites do governo, aqueles .gov dela. Entendi. Então, se bloquear a Cloudfair... Bloqueia tudo. Bloqueia tudo. O governo também vai pro saco. Vai todo mundo para o mesmo saco. Quer ver? Aí que está o problema. Aí o pessoal está especulando. Aí eu posso bloquear? Pode. Mas vai cair tudo. Aí eu posso multar, talvez, a Cloudfair? Aí eu falo, não, porque ela não está fazendo nada de errado, segundo algumas pessoas que entendem. Então, não é que voltou porque ele pagou as multas e está tudo certo. Voltou porque ele... Porque o IP mudou o IP. É, mudou porque ele deu uma rasteira no Alexandre de Moraes, né? Mudou porque o próprio Willa Musk, ele fez um tweet muito engraçado, ele falou mágica e tecnologia, né? Então, ele deu uma mágica para cima do Alexandre de Moraes. Então, vamos lá. Então, vamos entender aqui mais uma vez. Então, eu acho que todos vocês entenderam. É aquela coisa, eu sei a complexidade para vocês entenderem essas coisas de eletrônica, né? Essas coisas de internet. Eu também tenho dificuldade para entender. Mas o que aconteceu, foi basicamente falando para você, é isso. Não tem como eles bloquear. Muito mais difícil. Porque esse site já é um site super seguro para fazer com que as pessoas não bloqueiem o mesmo, tá? Então, o que o Alexandre vai fazer? O cara falou assim, ah, eles vão multar a Cloudflare. Não pode, por quê? Porque eles não têm nem escritório no Brasil. Como é que eles vão mudar, né? Eles não têm nem como mudar. Então, o que acontece? Isso não vai acontecer. Então, o que a gente vai entender o que está acontecendo é o seguinte. É que, como é que ele vai fazer? Ele só tem uma chance. Ele tinha várias coisas, tinha bloqueado, tinha algumas coisas. A única chance que ele tem agora de bloquear o X é ele entrar em contato com a empresa e negociar com a empresa para banir o X. Mas o problema dessa opção, que é a única que o Alexandre Moraes tem, é o seguinte. Por que a empresa que está recebendo milhões do Elon Musk iria escutar um juiz que não tem nenhuma autoridade em cima deles, porque eles não têm escritório no Brasil, eles não têm nada no Brasil, não há nada que o Alexandre Moraes possa fazer para eles. Ou seja, é tipo uma negociação aonde só você ganha, a empresa só perde. Então, se você olhar desse jeito, cara, qual empresa aceitaria fazer negócio com o Alexandre Moraes? Nenhuma empresa. Nenhuma empresa falaria isso. Nenhuma empresa. Nenhuma empresa ia aceitar uma coisa dessa. Porque a primeira coisa que a empresa ia falar é o que eu estou ganhando com isso. O Elon Musk está me pagando não sei quantos milhões. Você quer que eu bloqueie o Elon Musk. Por quê? Por quê? Vocês querem censurar o cara. O que eu tenho que ver com isso? Eu vou perder o dinheiro? Você vai me dar o quê? O que vocês vão me dar em troca? Porque o Alexandre Moraes não tem carta na manga. Mas a única saída dele vai ser essa. Negociar e tentar assim voltar a bloquear o X. Pode acontecer? Pode. Por isso que eu digo que, na verdade, não foi um checkmate. Foi uma jogada de mestre. Mas, uma vez que você faz essa jogada de mestre, o outro lado vai tentar fazer suas jogadas. Ele vai tentar bloquear essa ação para que não haja um checkmate. Então, eu acho que a jogada foi de mestre, mas nós não tivemos ainda o checkmate. Não quer dizer que não teremos. Mas quer dizer que não temos ainda. Mas isso pode mudar. E a gente pode ver um checkmate a qualquer momento onde o Alexandre Moraes vai perder toda a moral. Porque vai poder dar um checkmate nele. onde você pode ter todo o X aberto e o Alexandre Moraes de mãos atadas sem poder fazer absolutamente nada. Então, eu acho que isso é muito importante a gente compartilhar e entender isso aqui. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Não esqueça de dar o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. E quer ajudar? Dá um valeu para a gente aí para que a gente continue fazendo esse trabalho. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo que a gente vai falar sobre a Daniela Lima chorando. quase chorou porque eles odeiam mas eles odeiam a liberdade. Eles querem que somente eles possam falar. Eles querem ser o monopólio da notícia e da fala. Assista que você vai gostar. Deus abençoe. E tchau, tchau, tchau.